O que foi que o Jair era de Futebol? O Jair começou quando tinha 3 anos. Tinha aqueles brinquedos, aquelas bolas que faziam baralhinhos e foi o meu brinquedo preferido. Brinquei muito com ele. Depois, à medida que foi crescendo, gostei da bola e pedi uma bola de futebol. e a partir daí foi sempre o meu brinquedo favorito. Depois surgiu a paixão pelo futebol, a partir daí comecei a ver que era a minha verdadeira paixão e foi o que eu quis fazer da vida. O meu pai e o meu irmão também jogam futebol, mas o meu irmão é mais novo. Mas principalmente eu tinha a paixão pelo futebol, não foi por nenhuma influência, mas sim, o meu pai e o meu avô também jogaram futebol. Tinha quatro anos, comecei nas colinhas da Seja Unense, ainda era um campo coberto para não apanhar a chuva, para não ficarmos doentes, ainda éramos muito pequeninos, mas à medida do tempo fui evoluindo, passei a jogar futebol de sete e com os doze anos surgiu a proposta do Porto e não hesitei e quis vir para este grande clube. Quem eram as tuas referências dos teus ídolos quando eras mais novo? A maior referência é sempre o Cristiano Ronaldo porque ele aliou ao trabalho o talento que tinha e chegou onde chegou, mas depois à medida do tempo apareceu o Vitinho na formação, eu saí à formação do Porto, ele sempre foi o meu jogador preferido, muitas vezes não era tão utilizado e não fazia tantos golos, mas notava-se que tinha algo de diferente e é ele um dos meus ídolos. Eu gosto de fazer as coisas bem e a escola é mais uma coisa que tenho de fazer bem, faz parte de mim fazer tudo o que faço fazer bem, por isso a escola não foge à regra. Como foi chegar ao Futebol Clube do Porto? O que é que sentiste nessa altura? Tinha 12 anos, vim para o Porto, era o meu primeiro ano de futebol de 11, na altura fiquei muito excitado de saber que um grande clube como o Porto me queria contratar e foi obviamente um dos melhores dias da minha vida. Como é que escreves até hoje a experiência que é ser jogador do Futebol Clube do Porto? É incrível honrar esta camisola do Porto, este ADN único que este clube tem que não se explica. A base de tudo para mim foi sempre a minha família, são eles que suportam tudo e que me ajudam a chegar onde estou, mas também houve vários amigos que me ajudaram, mas acima de tudo a minha família, também gostava de agradecer a todos os envolvidos que estiveram comigo no Porto até agora, que fizeram parte do meu processo de formação e que vão continuar a fazer. Consegues destacar assim um momento que te tenha marcado mais até agora no clube? Foi mesmo no dia da assinatura do meu contrato de formação, tinha eu uns 13 anos, e assinei e na altura o coordenador, que era o Zé Tavares, perguntou-me antes quem era o meu jogador preferido e era o Vitinha, que estava a dar o salto da formação para a equipa profissional e ele pediu-lhe uma camisola e ele autografou e sem dúvida foi um momento muito marcante para mim. O que é que sentes de cada vez que entras em campo com o emblema de Futebol Clube do Porto? É um sentimento único, é uma coisa que não se explica, honrar este grande clube e esta ADN que é único, é mesmo único, não há comparável e é especial mesmo. Eu cheguei a um miúdo muito tímido e com muitos sonhos e agora sinto que cada vez estou mais solto e consigo ser mais extrovertido e consigo mostrar dentro de campo aquilo que realmente é o meu valor. O golo para mim é uma das mais características importantes no futebol. É o mais importante, tudo se joga para fazer golo, mas também acho que tem uma boa qualidade de passo, qualidade técnica e acima de tudo amo jogar futebol. Tudo passa por chegar à equipa A e ajudar a equipa a vencer muitos títulos e ser um dos jogadores lendários deste clube e ser para sempre recordado por todos os jogadores.